Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é recebidos da Shein, o tão esperado recebidos desse mês e dessa vez não seria diferente, né? Tem muitas coisas lindas, eu estou ansiosa pra mostrar pra vocês e doida pra usar também. Confesso que já teve um item que eu tive que usar, sim, gente, eu aproveitei pra usar, acho que ontem, ontem de ontem, acho que foi ontem mesmo, e eu amei, qualidade incrível, muito confortável também, então bora lá. Lembrando vocês que eu tenho cupom de desconto da Shein, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Pra vocês ganharem um descontão na hora de fazer o pedido de vocês, então bora lá pra esse vídeo, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui nesse canal pra você não perder nenhum vídeo, e vamos lá. Primeiro pedido, lembrando vocês que eu não fui taxada nesses pedidos, tá? E, gente, se era um conjunto lacre que vocês queriam, é conjunto lacre que vocês vão ter. Vocês não estão preparadas pra isso daqui, vocês sabem que os pedidos da Shein vêm muito bem embalados, né? Nos saquinhos de piloque e tudo mais, e eu tava mega ansiosa pro pedido desse mês, porque, assim, tem muita coisa linda, de coisas diferentes que eu não tenho no meu guarda-roupa, sabe? Vocês vão ver. E aqui por fora, acho que já dá pra vocês identificarem, né? Estamos aí na tendência do brilho, né? Paiteia e tudo mais, então eu investi nessa peça, eu não tenho nada parecido no meu guarda-roupa. E esse daqui, gente, é um conjunto, eu vou estar deixando foto aqui do lado, com os tamanhos, valores, tá? Esse conjunto, ele veio com esse crópede, ó. O fundo dele é preto, é tecido preto, e aí ele tem esse paetê no prata. Vocês sabem que eu amo prata, né? Olha só que lindo! E o Theo tá ali atrás fazendo bagunça, como sempre, pra quem é daqui do canal, olha lá. Theo, vamos parar, filho? Ó, gente, então veio esse crópede, eu achei ele muito lindo. Olhando aqui, parece ser um pouco transparente, sabe? Porque o tecidinho dele é bem fininho, olha isso, gente. Ó, é bem, bem fininho mesmo, mas é forrado, então é um ponto positivo. A alcinha dele é fininha, pra deixar mais elegante e sexy, eu gostei. E atrás ele tem um zíper, ó, tá vendo? Gostei demais. E eu pedi esse conjunto no tamanho M, tá? A composição desse conjunto é 6% elastano e 94% poliéster. E a parte de baixo, gente, olha isso daqui. Eu espero que me sirva, porque olha, olha isso, que coisa mais linda. Não sei onde eu vou usar, tá? Tô esperando um evento importante pra mim usar, porque assim, de dia não dá pra mim usar isso, né? Numa balada, numa festa, evento, casamento, dá pra usar. E olha isso, gente, eu achei tudo. E não é uma calça colada, tá? É tipo uma calça wide leg, ó, bem grandona. Acho que não vai ficar curta em mim. E tamanho M também. Deixa eu ver, ela não tem zíper, ou tem? Tem. Ela tem zíper aqui desse lado, ó. Dá pra ver que é bem visível, né? Mas por dentro, acho que vocês vão conseguir enxergar melhor, tá vendo? E tô doida pra ver como que vai ficar no meu corpo, se vai dar certo. Deixa eu tentar fazer um teste aqui. Acho que vai, gente. Teste do pescoço, passou. E eu gostei bastante. O tecido que tem por dentro, que é forrado, não é muito grosso, tá? É bem fininho. Então, eu não sei como vai ficar, mas acho que não fica transparente não, nem tem como, né? De tanto brilho que tem. Então, foi isso. E uma nota pra esse conjunto de expectativa versus realidade. Eu dou 10 de 10, gente, porque tá idêntico ao que tava na foto. Agora, vamos ver se vai dar certo no meu corpo. Próximo pedido. Ultimamente, eu tô viciada em rosa. Confesso pra vocês. Gente, a hora que eu vi esse conjunto na foto, lá no site, eu não tava dando nada. Mas a hora que chegou e eu abri, eu vi a qualidade do tecido. Nossa, gente, me encantei. E se tiver mais cores desse conjunto, provavelmente eu vou pedir mais, porque ele é muito lindo. E eu não experimentei ele, então não sei se vai dar certo. Mas fica bom, gente. Se tiver outras cores, com certeza que eu vou pedir. Então, é um short de alfaiataria, tá vendo, ó? Ele é muito bonitinho. O zíper, ele fica invisível, ó. Aí, ele tem essas pensas aqui do lado, que dá esse ar de alfaiataria. E atrás, ele tem um elástico pra ficar justinho no corpo, sabe? Eu gostei bastante. Ele não é um short muito curto, aparentemente, né? Vamos ver. Ele tem uma barrinha aqui, ó. Tá dando pra vocês verem. E vamos ver como vai ficar no meu corpo. Fora, gente, que o tecido é sensacional. Eu pedi tamanho M. Ele parece um albudão, sabe? Ó, um linho. Não vai ficar transparente, tenho quase certeza. E deixa eu ver a composição desse tecido. Ele é 100% cotton. É um tecido maravilhoso, ó. Essas peças que têm essa qualidade melhorzinha, deixa o look mais elegante, sabe? Mais chique. E aí, a parte de cima, é essa camisa rosa, que eu tava doida por ela. Foi mais por ela do que pelo short, confesso pra vocês, ó. Porque a camisa dá pra usar como terceira peça. E eu não tinha tantas roupas pra fazer como terceira peça. Então, eu investi bastante nesse conjunto. Aproveitei pra pedir um conjunto, né? E olha só que linda. Eu adorei essa camisa, gente. O material, sabe? A qualidade surreal. Não foi, acho que, tão barato. Mas é um preço acessível, sabe? Pela qualidade do produto. E aqui na manga, ela tem esse botão. Eu achei lindo esse botão, sabe? Aí, aqui na frente, ela tem esses dois bolsos. Que não são fakes. São reais mesmo, tá? Dá pra guardar as coisas. Calma, gente. Deixa eu... É, dá pra guardar. E aí, ela tem essa golinha estruturada. Com esses botões. Que eu achei, assim, um arraso. Tudo muito chique, elegante. E o material é o mesmo que o short. E eu pedi no tamanho M. Gente, uma nota de 0 a 10, eu dou mil. Porque pensa num conjunto lindo. Eu amei. E vamos ver como vai ficar no meu corpo. Olhando, eu acho que vai dar certo, tá? E agora, bora pro próximo pedido. Os dois últimos pedidos são sapatos, tá? Vocês sabem que eu amo sapato. E aqui dentro, já veio um item que, inclusive, eu já usei, tá? Gente, me perdoe. Mas eu tava mega ansiosa pra usar. E aí, eu usei, acho que no outro dia, assim, que chegou. E veio assim, ó. Embaladinho. Veio na caixa também. A caixa veio bem amassada. Tá dando pra vocês verem. Mas a caixa eu, geralmente, descarto. E ele é uma sandália que vira rasteira. Quer dizer, é uma rasteira que vira sandália, ó. Que coisa mais linda. Aqui nessa parte, ó. Ele tem duas... Esses dois negocinhos aqui, gente. Tá vendo? Que aí, a partir dele, você regula. Você pode deixar onde você quiser. E aí, tem como você usar essa rasteirinha como sandália. Vou mostrar. Ó, aí, ó. Ela vira uma sandália, tá vendo? Acho que assim dá pra vocês verem melhor. Aqui fica o calcanhar. E aqui, ela prende aqui. Então, dá pra você usar desses dois jeitos. E eu amei por esse motivo, né? Ó, e fora que ela é extremamente linda. Confortável. Eu usei bastante. Fiquei com ela no meu pé por bastante tempo. E é muito confortável. Eu amei demais. E eu não lembro se foi muito caro. Mas eu acho que vale a pena o investimento. E eu peguei no tamanho 1.5. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui na taxa. Não, eu peguei ela no CN40, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Uma nota de 0 a 10. Eu dou mil, porque ela é maravilhosa. Não tenho nem o que falar. Tão linda que ela é. Ela é toda em strass, tá vendo? Aqui, ó, nas laterais também. Perfeita, gente. Fora que ela tem um estofadinho aqui super confortável. Então, é isso, gente. Eu já usei e indico muito pra vocês. O último, mas não menos importante. Este vídeo de recebidos vai ter parte 2. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder nada. E vamos, então, pro último pedido. Que, gente, confesso que eu já bisbilhotei. Vi se veio tudo certinho. E eu amei. Qualidade surreal, tá? Até a caixa. Veio numa caixa diferente. Eu nunca recebi uma caixa, assim, diferente. De sapatos da Shein. E eu gostei bastante, ó. Tá vendo? Perfeita. E aqui dentro está um sapato lindo, maravilhoso. Pedi um tênis branco pra mim. E esse tênis eu pedi porque me lembrou muito o da Nike. Aquele Air Force One. Se eu não tô enganada. E aí eu falei, gente, vou pedir. E eu vi os comentários. Tinha muitos comentários positivos. Então, eu falei, vou pegar, né? E uma dica que eu dou pra vocês é sempre olharem nos comentários, descrição, pra vocês conhecerem o produto, ver se é bom ou não. E olha esse tênis, que coisa mais linda, gente. Não lembra muito o Air Force One? Olha isso. Perfeito. E eu pedi, deixa eu ver, eu pedi no tamanho 40, euro 40, que é o 38 aqui no Brasil, tá? Então, eu sempre pego o euro 40, o CN40, que é a minha numeração, e dá super certo. Às vezes, fica um pouquinho largo, um pouquinho apertado, porque depende muito de sapato pra sapato, né? Mas eu amei, gente. Simplesmente perfeito. A qualidade, assim, surreal, sabe? Bem estruturado. Não é um tênis molengo, assim. Eu gostei demais. E perdoem pelo tel espirrando ali de fundo, tá? Ó, atrás ele é assim. Não tenho nem o que falar, gente. Nota mil pra esse tênis. É... Ele tem cheiro de EVA, sabe? Muito lindo. E eu amei. Me contem aí qual foi o item que vocês mais gostaram desse pedido. E agora chegou a hora de provar as peças aqui com vocês, então bora lá. Gente, olha só esse conjunto. Que coisa mais linda. Olha esse brilho. Esse glamour. Vocês não estão preparadas? Olha isso. Isso que eu tô na ponta do pé, tá vendo, ó? Se eu sair da ponta do pé, ele vai ficar assim, sobrando. Então, eu vou ter que usar com um saltão mesmo. Mas ele é perfeito. Eu acho que se eu tivesse pego o tamanho S, ficaria melhor. Ele ficou um pouquinho largo aqui na minha cintura, ó. Tá vendo? Acho que se eu pegasse o tamanho P, seria perfeito, que é o S. Mas dá pra usar também. E eu amei. Olha o brilho disso aqui. Conforme a luz bate, comprem, tá? Pra ir pra uma festa, um evento, assim, que vocês querem causar. Perfeito. Ó, gente. Coloquei aqui o conjunto rosa. Confesso pra vocês que eu vou usar ele separado, tá? Não gostei dele todo rosa, assim. Eu coloquei essa partezinha aqui pra dentro, pra dar um pouquinho mais de estilo. Porque eu peguei também tamanho errado, mas dá pra usar, tá? Ó como que ficou o short. Ele tá um pouco amassado. Vou tirar aqui, ó como que ficou o short. Se eu tivesse pego o tamanho S também, ficaria bom. Gente, eu sempre fico com medo de pegar S, fica muito justo pra mim. Por isso que eu sempre pego o M, porque o M dá pra ajustar, né? Se ficar um pouquinho largo. E ficou pouca coisa. E a camisa é simplesmente perfeita. Pra fazer como terceira composição, gente, fica tudo. Olha isso, os detalhes dela. É muito linda. Eu amei. Uma nota de 0 a 10 do mil. Perfeita. Gente, coloquei aqui o tênis pra vocês verem. E olha que tênis mais maravilhoso. Coloquei aqui na cama porque dá pra vocês verem os detalhes melhor. Ele lembra muito da Nike, o Air Force. E é simplesmente perfeito. Ó, pra vocês verem a qualidade. Surreal, lembro demais da Nike. Ó, muito bem estruturado, tá vendo, ó? Qualidade surreal. Muito lindo, gente. Comprem. Ó, gente, a sandália que eu falei pra vocês, que vira rasteira. Tá vendo? Essa parte aqui, ela é regulável. Então, você pode até colocar ela aqui pra cima, pra prender, não ficar tão solta. E... Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Esses dois tá juntos. Aí, se você quiser usar como rasteira, você desce pra baixo. Que agora eu não consegui. É óbvio que desce pra baixo. Tem como descer pra cima. E usa ela como rasteira. Ela é muito linda, confortável. Tá um pouquinho suja porque, como eu disse, eu já usei. E eu amei. Perfeita. Zero defeitos. Ó, gente. E olha o brilho desse conjunto. Não tá com filtro, só tá com flash ligado. Olha isso, gente. Surreal. Comenta aí, vocês gostaram dessas comprinhas? Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo de comprinhas recebidos, já se inscreve aqui no canal. Curte, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho pra você não perder nada. E lembrando que tem parte 2 de recebidos da Shein, tá? Então, fiquem ligadinhos. E usem meu pão de desconto que vai estar aqui na descrição pra vocês. Pra ganhar um descontão na hora de fazer o pedido. Um beijo e até o próximo. But if I lay down and I played dead and I stayed dead, then will you get bought a killer?